Tá vendo esses gráficos aqui? Tá vendo esse valor aqui ó? Tá vendo esses valores aqui ó? Isso aqui são frutos de vídeos que eu crio no YouTube sem precisar aparecer. Faça esses vídeos, eu atraio pessoas interessadas em comprar produtos que não são meus, eu revendo esses produtos e ganho comissão. Se você quiser aprender como, passa aí na descrição e faz a inscrição no meu curso gratuito que lá eu tô ensinando várias pessoas a iniciarem esse mercado dessa forma. Valeu!